E aqui é o pessoal do LEGO! Tendo mais um vídeo de Life is Strange 2, galera. Isso mesmo. E é, galera. O dia que eu tô gravando hoje é dia 3 de dezembro, o dia de lançamento do quinto episódio. Episódio final do Life is Strange 2, galera. Assim, eu tava com o Steam aberto quando o jogo saiu. Levou um tempinho pra baixar. Eu não sei porque, acho que o jogo teve que rebaixar inteiro de novo, então demorou um tempinho, mas... Enfim, estamos aqui de volta. Outra coisa, galera. Eu sei que alguns de vocês vão estar querendo episódios de Kindergarten 2. E eu já vou avisar aqui que eu já gravei todos os episódios de Kindergarten 2. E eles vão sair... É... na sexta-feira agora. Vai ter a mesma historinha de novo. Com a adição do episódio 4, né? Com a adição do episódio 4, né? Os irmãos Wulfs caminharam por dias e noites, aprendendo como viver em seu próprio, pela primeira vez. É quando o grande irmão descobriu que o pequeno não era um irmão ordinário, mas um super-mão. Eles decidiram ir para o sul, para a terra distante de seus ancestrais. Mas a jornada foi longa e perigosa. Ainda, os irmãos Wulfs fizeram novos amigos no caminho. Eles aprenderam mais sobre o mundo. Mas o perigo parece que sempre seguissem eles. Após um mau acidente, eles foram separados. O grande irmão tinha sido morto, e os cumprimentos não se deram. Eles o colocaram em um caio. Mas quando ele finalmente escapa, ele foi procurar para o seu corpo. ele ficou preso no hospital, fugiu. Olha a mamãe-lobo, galera, que legal. Ela disse que ela veio para ajudar o rescatar. Eles pediam para o caio de líder, mas ela não deixaria o pequeno Wulf. Ele era seu ídolo. Então, eles tinham que o saque para o seu corpo. para o seu corpo. Os Wulf, agora reunidos, seguiam a sua mãe roguesa, longe do deserto, para o seu esconderijo. Esconderijo? Pega, nessa parte final, eu me buguei. Seguiram a mãe até o esconderijo no deserto? Como assim? É, galera, foi um bom resumo aí. A cena final foi a mesma cena final do episódio 4 com a igreja da Lisboa se pegando fogo e estamos no deserto de Nevada indo para o sul. Ah, Arizona já? Caraca! Sete semanas depois dos acontecimentos em Raven Point. bem louco, galera. É como eu estava falando no episódio de Lifestrange 2 vão ser na quarta-feira, né? Como todos os seres, mas eu vou postar os vídeos de Kindergarten na sexta agora. Também tem só dois vídeos de Kindergarten sobrando, então nessa sexta vai sair o episódio 9 de Kindergarten e na sexta vai sair o episódio 10. O episódio final, né? O episódio 10. Caraca, dorme no sol mesmo? Quer dizer, estava dormindo na noite e ficou sol, né? Faz sentido, na verdade. É que eles não têm cobertura, né? Caraca, eles estão no Grand Canyon? O Grand Canyon fica em Arizona? Galera, não sei se o Grand Canyon fica em Arizona. Mas tá a vida, galera. Imagina dormir num lugar assim. Melhor que dormir em Minas Morgue. Mas ainda assim, né? Dado o penhasco. Isso é incrível. Eu sei. Caraca. E acho que isso não é um sonho. Sim. É apenas não é um sonho. É tudo bem, eu não sei. Eu... Eu... Você se sente culpado? Sim. Uh, ok. Acho que o Daniel se sente culpado. Não importa o que acontece. Você ouve? Sim. Você também. Ah! 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 Tá meio travada a cena, galera. As cenas iniciais são sempre meio travadas. Mas depois, depois o jogo melhora. Ah! Irmãos Dias. A mãe deles não está aí. Ela está caçando? Ela está tendo pesadelos? Sim. Às vezes... Eu sinto que ela está por volta. Vindo atrás de mim. Eu estou com medo. Ela que deve ter medo. Você? Eu acho que ela está tendo um sonho sobre você. Ela está tendo um pesadelos sobre você. Eu só espero que ela não esteja mais. Será que isso não ia acontecer se a gente tivesse matado ela? Ela não tem poder nenhum. Literalmente falando. Tudo bem, a gente está junto. Estamos longe dela, ok? Estamos juntos novamente. Seja seguro. Espero que seja. Criminosos? Criminosos? Com certeza. Então, fiz um monte de... de coisa legal. Não, não, não. é legal. A legenda não tá aparecendo várias vezes, acho que eu vou ter que colocar minha própria legenda em algumas partes, enfim. Aumentar o tamanho da legenda. Quase na fronteira. O que eles estão comendo? Será que ele vai contar mesmo? Tá bom, vai. Assim, quando o jogo começa, é quando ele faz a história. No tempo entra e ele não faz. Tempo entre os episódios. Ah, e se eu esconderijo o secreto da mãe? Renalizou, não é verdade. Renalizou Drillone e o senhor, fosso Senhor mencionou. Namedi, senhor蓮 o senhor interesse? O que você está explicando? Azar Edwards joga Sônia que ele tá lidando? Oh meu Deus eu escorriou os seus esquecinta Certo? Isso é verdade. Ok, então. Então, o que acontece na próxima? Eles... eles chegam no México, mas o país é rampado por goblins. Hoje, os wolfs e o unicórnio conseguem lutar e se tornarem heróis. A polícia lhe desculpe e todos os seus amigos de México para celebrar. Sim. É muito bom, e eu sei. Vamos botar essa coisa e ir para a cidade. Temos que limpar nossas coisas antes de sairmos. Esse lugar é muito bonito. Agora, souvenir, não podemos esquecer. O primeiro souvenir é... Bem claramente, tipo, exatamente onde a gente está. A muralha, ó. Caraca, a muralha vai ser perto do final do episódio, hein. E daí tem uma bandeira americana com óculos escuros. Ok, o primeiro souvenir está aqui, então vamos tentar encontrar ele, né. Ahn... Saco de dormir. Não gostei dessa legenda grandona, vou voltar ao normal. Livro das constelações... Caderno 1, a gente pode desenhar, ok. Esse é o lugar mais óbvio para desenhar que o jogo já teve, né. Olha esse desenho, né. Não. Ah, é. Ver com a mente. Eu não quero que você não pareça o desenho. Ever. Obrigado, cara. Isso é tão legal. Mas eu posso acrescentar mais detalhes se eu quiser. Na verdade, não... não tá maneiro, Sean. Não sei se você percebeu, mas... Preciso de mais detalhes, sim. Não é só esse desenho. Tá precisando de um destalhe aí. Caraca, aí sim. Legal ou irado? Pô. É a mesma coisa as duas respostas. Ah, droga. A gente não ia desenhar o Daniel. Ah, eu tinha que falar irado? Droga. O meu mouse tá suado, galera. Preciso... Preciso de uma rodinha no mouse novo. Ah, ali o Daniel. Ah, beleza, então. Eu não entendi qual é a diferença do legal e do irado, mas tudo bem. Caralho, tá... O Daniel consegue flutuar? Deixa eu ver. Oh, cara. Eu acho que você é um super herói. Isso é tão legal. Eu espero que nós possamos ir assistir as estrelas de novo. O meu mouse disse que tem um eclipse que vem. Ah, cara. Isso é muito legal. Onde eles estão? O equipe lunar? Cadê meu souvenir, galera? Tem recipiente de comida... Hum... Comida incrível. Quem que é Joanne? Ah, pedi pro Daniel. Recipiente de comida ou latinhas? Latinhas. Yo, Capitão Can. Você pode tirar eles? Capitão Latinha. Perfeita. Ah, eu achei que ia ser o souvenir. Você gostaria de puxar mais alguma coisa? Tá a lanterna, mas... Vamos clean this mess. Not if it cleans up by itself. Ah, stop. Tango. Can't touch it, huh? No shit. Now cut it out. Geez. You're no fun. Hm-hm. Sangue. Active flashlight. No funny business. Course not. On the way. Tango didn't freak out once last night. He's become... It's tough. Pô, velho. Desde ele não consegue puxar nenhum segredo aí, não? Livro das constelações? Every star looked the same. Until we used Karen's old guidebook. Todas as suas pareciam iguais. Será que tem... Será que é um livro científico? No ent between, velho? In the brush. Yeah, I think he did. Why did he never show it to us? Maybe... It reminded him of Mom too much. Oh. Yeah. Right. Será que agora a gente vai poder pegar o souvenir? Eu dei 360 várias vezes ali e não vi nenhum souvenir que o Daniel pudesse puxar ou que a gente podia pegar, né? Isso é um bom, tô sem tempo, por que eu falei não faz isso? Quer dizer, isso foi uma escolha importante, mas tipo, as duas opções eram iguais, não faz isso ou outro sem tempo, mas pode ser um bom souvenir, pô, dá um escorpiãozinho aí, teria que matar ele primeiro, né? Tá, a gente pode andar aqui, bom. Ah, vamos pular, galera. Caraca, a gente chegou muito perto da porta. Eu achei que a gente... Eita. A gente ia ver a Láctea? Eu não sei, galera, o que falar. Galera, por um segundo eu achei que eu ia realmente andar além da porta, olha só que perto que a gente tá. Eu achei que a Láctea e o Arthur e o Stan e o Láctea que eles usavam a telestoria. É, esses caras são realmente legal. Edson e o Stan e o Stan e o Stan e o Stan, por um segundo eu achei que a Láctea que ele acolhe em casa. Quem que é Joanne? É bom ter que usar meu poder aqui, não... esconder. Eita, Karen foi certo, eles estão tudo bem com isso. Eu não consigo dizer muito sobre meu poder. Por que você acha? Eu acho que ela é uma raiva. O que você quer? A Karen... Ela aguarda como você não tem poder. Talvez ela não quer acreditar. Eu não entendo. Eu ouço você. Minhas caixas vão ser como você depois de todos esses rios. Ei! Vê isso? Parece que as que você fez naquele cabine. Quando você se morta. Total. Isso é quando outras pessoas estavam aqui? Claro. Talvez alguém de longe fez isso. Ah! Eu acredito que era a Joanne. Acho legal que o nosso souvenir da caveira que a gente pegou no outro episódio está... ...na nossa mochila até agora. Pendurada ali. Estão vendo a caveirinha? Tenho alguns alunos. A Karen tem alguma comida. Malarica. Galera, eu estou andando de maneiras estranhas, batendo na pedra. Porque eu estou procurando um souvenir, galera. Eu não estou achando. É para ter um souvenir em algum lugar aqui. Pô galera, o primeiro souvenir eu sempre perco, né? Ele não pode voar? Que nem no desenho? Eu aposto que ele consegue voar, sim. Eu soube a Joanne. Eu soube a Joanne. Volte para a cidade andando. Que objetivo estranho. Erva. Parece só uma grama normal, na verdade. É incrível que qualquer coisa possa crescer por aqui. Se não, não seria um deserto? Bem... Ah... Ah... Quer dizer, chove, mas... Pô, uma coisa meio rara, né? O Sean é louco, né? Olha a pedra onde ele subiu agora. Cara, qual é só esse lugar? Louco demais, hein? Eita! Objeto brilhante. Será que é ali o souvenir? Eu não consigo nem ver o que que é. Eu vejo algo atrás dessa roca. Você pode trazê-lo? Ah, conseguiu! Eu vejo! Aqui ele vem! Será que ele vai conseguir... Caraca! Tá muito longe! Olha isso! Como é que o Sean viu isso? Sim, estamos tomando esse tráfego. Esse é o souvenir. Yes! Episódio 1 e Souvenir 1, galera. É isso aí. É assim que a gente roda nesse jogo. É isso aí. É isso aí. Tá, agora a gente pode prosseguir sem medo. Agora a gente pode... A luz tá tão diferente. Porque ontem era de noite, talvez? Quando eles chegaram... Um trailer? Um trailer? Saudade do Brody, galera. Será que ele vai voltar? Ih! Vai ter que usar a força, Daniel. Lifting Rocks. Como todos sabem, galera. A força... É tudo sobre levantar pedras. Oh. Talvez você possa nos ajudar a sair daqui. Eu vou tentar. Volta. Seja super claro. Puta vida! O dele não levantou as pedras. O Daniel... O Daniel... Empurrou as pedras. Então... Explodiu as pedras. Pra longe. Caraca, galera. Eu não entendi que ele volte pra cidade andando. É, ganhei 30 minutos de episódio. Dá pra gente continuar mais um pouquinho. Vamos ver onde a gente tá, o que vai acontecer aqui rapidão. Voltar pra cidade andando. Caraca, tem uma cidade... Então esse é o esconderijo secreto da mãe deles. Caraca, olha só... Uns trailers, uns galpão. Moinho. Moinho de vento ali. O título do episódio já vai aparecer? Eu não sei qual é o título. Life Strange 2. Episódio 5. Lobos. Wolves. Caraca, galera. Que nome legal. Acho que não tinham revelado o nome até agora. Eu acho. Eu não sei. Eu não sabia o nome do episódio. Caraca, Lobos é um... Lobos é um nome da hora, galera. Deu uma... As panquecas são um souvenir, hein, galera. Ah, entendi. Ela foi pra cidade. Então, quer dizer, esse lugar que a gente tá não é a cidade. Esse lugar é um monte de trailer. Mas deve ter uma cidade mesmo. Alerta de panqueca. Sem panquecas voadoras. Tá, já comi com a... Joanne. Que eu não faço a menor ideia de quem seja. Mas é, galera. Esse lugar aqui tá parecendo bem grande. E... Eu não consigo ver, não. Parece um... Um monte de... Cacto aqui. Tem um trailer aqui de desenho animado, galera. Olha só isso. Trailer do David. Ele tem ferramentas. Difícil entender ele. É bom saber que ele tem ferramentas. Tipo, a câmera deu um zoom nas ferramentas, assim. Tipo, você vai usar isso aí nesse episódio. Eu acho que a gente... Talvez não usa, mas... Podemos usar. Talvez não tá ouvindo uma... Deve ter algumas antenas um pouco maiores que essa que fazem um pouco mais de barulho. Mas... Talvez os aliens ouçam. Desenho do Daniel. A gente pode discutir. O Daniel nem tá aqui. Ah, a gente pegou o telescópio de alguém. Ah, já comunicado pelo... Pela parada. Foi incrível. Certo. Queria que eu pudesse mostrar para o Chris. Você acha que você pode visitar uma festa em Crento Lobos? Hum... Bem longe pra uma festa do pijama. Estão indo indo pra lá. Enfim, galera. Mas acho que... Esse vídeo vai ficando por aqui. Vamos dar uma olhada. Stanley e Arthur. Ah, a gente pode devolver o telescópio pra eles. Tá bom. Vamos deixar pra fazer isso no próximo episódio, galera. Estamos aqui. Não importa o que aconteceu antes. Estamos aqui bem na frente da casa desses caras aí. E... O cara trouxe a gente pra cá. É, é um lugar... Eita, o que tá escrito ali? Vida é uma jornada... Blá, blá, blá. Melhor ficar em casa. Hum... Estranho esse pessoal viajador aqui. Falar que é melhor ficar em casa. Caraca, tem fogo de artifício. 4 de julho. Em que... Que época a gente tá no jogo? Pra gente terminar o vídeo, deixa eu só ver onde a gente tá. Rapidamente. Saiu aqui de Raven Point, no norte de Nevada. A gente desceu. Caraca. Caraca, a gente desceu bastante, hein. Descemos lá até Califórnia. Depois viramos... É... Pro leste. Pra chegar na Arizona. Interessante. Vimos o Canyon. Muito louco, hein, galera. Geralmente... Geralmente os episódios de Life Strange... Começam em uma parada... Tangente, assim, né. Começa... Uma memória, um sonho, algo assim. Mas dessa vez... Não teve nada disso. Foi direto pra história. Direto pro Canyon. Uma cena muito bonita naquele Canyon. É, galera. Não sei quão longo esse episódio 5 vai ser. Considerando o mesmo tamanho que os outros. Vamos ter 6 episódios da minha série pra esse episódio. Então a série vai acabar lá pro episódio 30. Mas, enfim, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até o final. Eu sei que os vídeos de Life Strange 2 tem menos views que o normal, mas... Ainda tem um pessoal que gosta. Eu... Claro. Eu gosto bastante desse jogo. Então... É, galera. Tô animado pra esse final. E... É isso. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like se estiverem. E até o próximo episódio de Life Strange 2. É isso. É isso, galera. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.